E fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cajé Center. O vídeo de hoje, como vocês podem ver, eu tô aqui com o último Caçando Relíquias aí do canal, né? E esse vídeo vai ser um vídeo super rápido, realmente vai ser um vídeo super rápido, acho que não vai ter nem 3 minutos, assim, mais ou menos. Que vai ser um vídeo... um inscrito aí do canal chamado Miguel Barbosa, ele me falou como é que funciona esses dois brinquedinhos do Star Wars aqui, né? Então, vai ser um vídeo literalmente mostrando como é que funciona, então vai ser rapidinho. Então, esse vídeo também serve porque eu não consegui nesse fim de semana, não tive tempo pra gravar vídeo pro canal mesmo, né? Vídeo de Beyblade, de cartas, essas coisas. Então, como eu não tive tempo pra gravar, eu vou colocar esse vídeo aqui rapidão no canal. Esse vídeo aqui não vai estar nem editado, nem nada, vai ser simplesmente gravou, jogou no canal, pra o canal não ficar sem nada aí, né? Vai ficar muito tempo parado. Então, muito obrigado aí, Miguel Barbosa, né? E eu vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona esses brinquedinhos do Star Wars aqui, né? Como eu já tinha mostrado no outro vídeo, ele é um chaveiro. Então, ele tem essa partezinha aqui de cima, que você pode colocar em algum lugar. E, eu acho que isso aqui é o contrário. Ele era pra ser assim, ó. Isso. Assim é o jeito certo. Eles estão ao contrário aqui, não sei porquê. Agora que eu percebi isso. Que eles estão ao contrário aqui. Assim é o jeito certo, que é assim que trava, né? Então, como vocês estão vendo, ele pode ser um chaveiro, né? Pequenininho. Ou você pode puxar pra baixo aqui a perna e ele virar um bonequinho, né? Então, aqui a gente tem um bonequinho que você pode pegar. E aqui a gente pode ter um bonequinho do fim. Aí, no último vídeo, eu tinha falado que tinha esse negócio aqui atrás, né? Que eu não sabia como é que funcionava. Isso aqui é como se fosse um mini holograma, digamos assim. Então, o nosso inscrito Miguel Barbosa mostrou pra gente aí que, ao apertar esse botão aqui... Eu vou tirar o flash rapidinho, pessoal. Não vai dar pra tirar o flash. Não tô conseguindo tirar aqui. Se você aperta o botão aqui, ó. Vocês podem ver que aparece um holograma lá, né? Então, assim. Assim eu tapo o flash com a minha mão e dá pra vocês verem melhor. Então, ao apertar esse pininho aqui, que é o pininho pra abaixar o pé do personagem, o holograma que tá ali em cima aparece aqui embaixo. Então, realmente, ele é um negócio pra fazer hologramas, né? É um negócio bem interessante aí. Eu gostei bastante, achei bem legal e realmente não sabia... Eu imaginava que seria alguma coisa de holograma, mas não imaginava como que funcionava, né? Então, ele meio que tem uma luz aqui. Quando você aperta o botão, ele mostra o holograma ali embaixo, né? Vamos ver o C3PO aqui. O C3PO, ele é um... Tipo um barco, né? O dele é mais difícil de enxergar. Realmente, o flash... Deixa eu ver se eu consigo... Onde que fica o flash aqui? Aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo tirar o flash com a minha mão aqui. Pra ver se vocês conseguem chegar melhor aí, né? Então, tá aí. O C3PO. Eu não sei direito o que é isso. Realmente, não consigo identificar. Parece um barco. Parece alguma coisa nesse estilo. Não consigo identificar o que é esse holograminha aqui, não, né? Mas, é isso aí. Esse aqui foi um vídeo extra, pessoal. Realmente, foi um vídeo extra rapidão aí, né? Só pra poder mostrar esses hologramas aí mesmo. Então, muito obrigado de novo aí, amiguel Barbosa, né? Por ter falado pra mim como é que funcionava. Realmente, eu não ia descobrir isso nunca. Eu nunca ia pensar em apertar esse botãozinho aqui atrás. Então, muito obrigado aí mesmo, né? Mas, mas é isso, pessoal. Vídeo rapidão aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e falou!